Fala galerinha do meu canal, galera do concurso dos bombeiros, vamos lá Mais uma questãozinha das aplicações da lei dos cossenos, vamos lá, o que pede a questão? Qual a medida do lado oposto ao ângulo de 30 graus em um triângulo, sabendo que os outros dois lados medem 2 e raiz de 3? Então ele te dá um triângulo, vou tentar desenhar um triângulo aqui, ele te dá um triângulo, desenha um triângulo qualquer aqui, gente, tá? Vou botar um ângulo de 30 nele aqui Vou botar um ângulo de 30 graus Então nós temos um ângulo de 30 graus Se ele quer saber o lado oposto, aqui a gente vai chamar de x, né? Aqui não importa a gente chamar de 2, tá? Só pra ter uma ideia do que ele quer Tá? Assim, tá bom? Então nós temos dois lados e o ângulo entre eles Então o lado oposto que ele quer Então as aplicações do teorema da lei dos cossenos Que fala o seguinte, né? x O lado oposto ao ângulo Fica do lado esquerdo aqui, vai ficar x ao quadrado E aqui vai ficar 2 ao quadrado Mais raiz quadrada de 3 Gente, quando for uma raiz, a gente chama parênteses, tá? Aqui fica fácil Quando eu tiver alguma raiz quadrada elevada ao quadrado Qualquer raiz quadrada De qualquer coisa elevada ao quadrado Essa raiz depois vai ser cortada Menos duas vezes o 2, né? Vezes a raiz quadrada de 3 Vezes cosseno de 30 graus Agora, ó Tem que ter um cuidado, tá? Ficou meio espaçoso ali, mas dá pra entender Aqui, vamos repetir aqui, ó x ao quadrado Aqui vai dar 4, né? Mais Gente, toda vez que o índice aqui é igual ao expoente A gente pode cortar a raiz, tá? Ficou 3 aqui Menos 2 vezes 2, 4 4 raiz quadrada de 3 Beleza Vezes o cosseno de 30 Deu mi, eu não lembro do cosseno de 30 Mas eu sei fazer a tabelinha Vai fazer, vamos lá Vai ficar 3 2 1 Todo mundo sobre 2 Não colocamos em cima a raiz quadrada no 1 Então aqui é o de 30, gente Então aqui é a raiz de 3 sobre 2 Então, beleza Está no primeiro quadrante, tá? O 30 Então é positivo, tá? Então, raiz de 3 sobre 2 Só a gente agora Vamos, né? Vamos lá Vamos aqui X ao quadrado É igual Aqui vai dar 7, né? Menos Gente, aqui vai ficar Esse 4 com esse 2 A gente pode reduzir, tá? E 3 vezes 3 vai ser raiz quadrada Vamos multiplicar aqui em cima Depois a gente vê o que dá aqui no 2, tá? Então vamos aqui, ó 4 Raiz quadrada de 3 vezes Assim você repete, tá? Primeiro você multiplica o 4 Você repete o 4 E multiplica as duas raízes Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 Quando você multiplica duas raízes de mesmo índice Você só multiplica os números que estão dentro Ou seja, os radicandos Aqui vai ficar a raiz quadrada de 9 Ou seja, 3, tá? Então aqui vai ficar 4 vezes 3 E o 2zinho fica embaixo Só reduzir o problema, tá? Podia simplificar logo o 4 Aqui x ao quadrado É igual a 7 4 vezes 3 já vai dar 12 12 dividido por 2, 6 Tá? Então vou trazer pra cá x ao quadrado É igual a 1 Opa! Raiz quadrada exato, ó x é igual a raiz quadrada 7 menos 6, 1 Raiz quadrada de 1 Gente, raiz quadrada de 1 É igual a 1 Tá? x é igual a 1 Então letra A Resolvemos a questão aí Show de bola, né? Então é isso, galerinha Eu vou fazendo mais vídeos E vou enviando no canal E vocês vão curtindo aí Espero que estejam gostando Acho que quanto mais vocês fizerem exercícios Mais vocês vão entender Tá bom? Então é isso Um abraço